Música 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 Tchau, 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 tchau. Se você quiser ir para a gente sair de novo. Vamos lá, se você quiser ir para a gente sair de novo. Vamos ver a gente se vai para ela sair de novo. Você vai para a gente ir para a gente ir para a gente sair de novo. Oh 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 oh... Irri E aí E aí E aí Ok Ok, então, vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três Oh 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 touching and see OH 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 ni se o 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 Um abraço, um abraço, um abraço. 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 Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.